Olá meus amigos, olá parentes, olá familiares, olá a todos. Eis-me aqui, vou apresentar-me a todos. Sou a Maria Caires, com esse canal no Youtube, o qual se chama Nis Portugal é Lindo, apresento as belezas e as maravilhas de Portugal ao mundo, faço viagens, passeios, passeios simpáticos e apresento Portugal aos quatro cantos do mundo, porque vale a pena. Portugal é um país lindo, maravilhoso e bom para se viver. Então meus amigos, a Maria Caires, além de apresentar as belezas de Portugal ao mundo, também realiza todos os finais de mês um sorteio aos seguidores, isso mesmo. Então, não esqueça aí do like, que é muito importante, quem está a chegar agora, seja bem-vindo ao canal Portugal é Lindo, faça a sua subscrição assim que começar a ver o vídeo, não esqueçam, ativa o sininho das notificações em todos os vídeos, além do like, além do like, está aí embaixo os comentários, deixe os vossos comentários a esse vídeo, que é muito importante e eu vou ter o prazer de responder os vossos comentários, ok? Gente, o vídeo de hoje é a apresentação das prendinhas do próximo sorteio do final do mês de abril, isso mesmo. Todos os finais de mês, o canal Portugal é Lindo faz um brinde aos seguidores, aos inscritos, portanto, quem estiver a ver o vídeo e ainda não subscreveu, a subscrição é grátis, tá bem? Deixa o like, deixa a sua subscrição e um comentário com o vosso nome. Olá Maria, cheguei agora pela primeira vez, quero participar do sorteio, ok? E para todos os seguidores do canal da Flor do Oriente, deixo aí o meu abraço longo, meus beijinhos carinhosos a todos vocês, obrigada pelo vosso comentário de alguns seguidores da Flor do Oriente lá no meu canal, deixo um abraço forte para a Santina, tá bem? Olá Santina, meus beijinhos carinhosos para ti, tá bem querida? Compartilhe um vídeo, tá bem gente? Esse vídeo vale a pena compartilhar, eu vou já explicar o porquê. Eu vou fazer a apresentação das prendinhas do próximo sorteio, mas no dia do sorteio, gente, vou fazer mais um sorteio especial, um brinde, um miminho para o dia das mães, isso mesmo. Você aí, mamãe, vovó que não sabe fazer a sua subscrição, peçam ajuda, tá bem? Peçam ajuda aos netos, aos parentes, amigos e coloque lá o comentário, estou a chegar agora, quero participar do sorteio, ok? Então, gente, vocês vão prometer a Maria Caires que vão compartilhar esse vídeo para vir mais mamães, mais avós também, para ganhar esse brindezinho que eu já vou apresentar a todos vocês, ok? Porque, além do sorteio, no próprio dia do sorteio, vou fazer mais um sorteio à parte, tá bem? Para uma mamãe, seja qual for o seu país, vai levar o miminho do canal Portugal, é lindo! Parabéns aí a todas as mães! Então, olha, força, quanto com o vosso apoio e compartilhe o vídeo, gente, manda esse vídeo para todos os lados, tá bem? Que vocês conseguirem, vá no WhatsApp, no vossos WhatsApp e cada compartilhamento dá cinco vídeos, tá bem? Então, vamos trazer mais mamães para participar do sorteio, e mulheres e homens também, ok? No dia dos pais, a Maria Caires voltará também com o sorteio para o dia dos pais. Então, meus amores, vamos conhecer as novidades desse mês, vamos lá? Vou começar pelas mulheres. Olha aqui, o canal Portugal é lindo trouxe para as mulheres, olha aqui, o lindo par de sandália da Marquesila, tá bem? Além da sandália, as meninas também vão poder escolher entre a sandália e um lindo boné do canal Portugal é lindo, com o nome do canal, tá bem, gente? Gente, vou já apresentar, gente, a sandália é linda da Marquesila, trouxe especialmente para as meninas, o número é 38, tá bem? Tem 38 na Europa, tá bem, gente? O Brasil tem dois números a mais, os outros, cada país tem o seu número, não é? Mas, a 38 na Europa e 40 na Brasil, ok? Olha aí, gente, olha aí que linda, para as meninas. Aposto que você está apaixonada por esse par de sandálias, não é, meninas? Lindas! E, além da sandália, meninas, vocês podem escolher esse boné, meus amores, olha aí o boné do canal Portugal é lindo, olha aí que lindo o boné, olha, vejam bem. Gente, as ganhadoras têm duas opções, só mesmo o canal Portugal é lindo, faz tudo acontecer, não é? Se as meninas não quiserem o boné, leva as sandálias, tá bem? Se não quiser a sandália, leva o boné, fica a vosso critério. E agora, vou apresentar as prendinhas dos homens. Os rapazes também estão de parabéns, parabéns porque tem aqui duas prendas maravilhosas. Vejam lá, além também, os homens também vão levar um boné. Vai depender a critério dos homens, da marques fila, tá bem? Vou pôr aqui na cabeça, vou pôr aqui na cabeça e vou ficar com ele para os meninos conhecerem o vosso boné. Meus amores, se vocês não gostarem do boné, pode escolher essa belíssima carteira, olha que rica carteira. 100% pele, tá bem, gente? Não é napa, não é falsificada, é mesmo pele, couro, ok? Vou apresentar por dentro. Olha que rica a carteira. Tá aqui a marca para todos verem, pele, tá bem? Pele, no Brasil chama-se couro, não é? Aqui uma divisão excelente, pode usar assim, pode usar assim para pôr os vossos cartões, ok? Aqui o porta-moedas, apresento a vocês o porta-moedas. E aqui, gente, olha, para colocarem as vossas notas. Atenção, vai só a carteira, a carteira não vai com o euro lá dentro, ok, gente? Olha aqui, para colocarem as vossas notas, ok? A carteira é linda, é linda. Vai ficar a opção do homem, tá bem? A parte de trás, cá está, tá bem? E vai ficar a escolha, a critério do homem. Se o homem não quiser a carteira, vai levar esse lindo boné da marca Fila também, muito útil. Esse boné vai te ajudar muito no dia a dia. É lindo também. E agora, meus amores, além desses brindes todos, Os seguidores, o ganhador, vai levar aqui mais um miminho. Olha que belíssimo galo. Um abre-garrafa e um imã por trás para os seguidores colocarem na porta do vosso figurino, da sua geladeira, como quiser, tá bem? Um lindo galo, que eu já vou apresentar mais próxima à câmera. E esse porta-chave, gente, olha que riquinho. Um rostinho da Maria Caires, muito mimoso, muito simpático, não é? Um rostinho da Maria Caires, a sair do envelope, do correio, a cumprimentar o vosso público. É um porta-chave, como verem, tá bem? E esse porta-chave, meus amores, fica para os ganhadores dentro do país Portugal, tá bem? E o galinho fica para os ganhadores fora do país Portugal, qualquer seja o seu país. Agora eu vou aproximar a câmera. O galinho é o tradicional de Portugal, o símbolo de Portugal escolhido pela Maria Caires, tá bem? E é um ímã, como eu já tinha dito, para colocar a porta do seu figurífico, tá bem, gente? E por baixo, um abrigarrafa. Olha aí, espetacular e simpático o galinho, tá bem? E o porta-chave, como eu tinha dito, é a Maria Caires, a própria. A sair do envelope é cumprimentar o público. Belíssimo, não é, gente? Meus amores, compartilha o vídeo. Quem estiver a ver o vídeo, não arraste o vídeo, por favor. Veja o vídeo do princípio até o fim. Se estiverem no trabalho, na rua e não poderem continuar a ver o vídeo, quando estiver um tempinho, veja o vídeo até o final para ajudar. O canal Portugal é lindo e também ajudar no crescimento. Se não conseguirem ver o vídeo, gente, não é válido a visualização, tá bem? Você não vai estar a dar apoio ao canal, ok? Então, eu peço aí, desde já, o vosso like, tá bem? Que é muito importante. E vejam o vídeo do princípio até o fim. Porque o YouTube há regras, tá bem, gente? Quem também quiser ajudar o canal, tem aí mais vídeos para ver. E atenção, só vale ver três vídeos por dia. Não pode ultrapassar de três vídeos, porque você vai fazer como se fosse um robotizado. O YouTube não aceita, ok? Então, agora, gente, além de eu apresentar essas prendinhas, O que a Maria Caires vai fazer agora? A Maria Caires vai apresentar as prendinhas, o miminho da mãe que será sorteada, né? Como eu disse, a mãe ganhadora do sorteio, o canal Portugal é lindo, vai levar uma lembrancinha de Portugal, que eu tenho certeza que vai adorar. Vou já apresentar, vou já apresentar. Gente, o canal Portugal é lindo, faz tudo acontecer. E o canal gosta muito de levar o miminho aos seguidores. Vocês estão a ver aqui, esta é uma base, um kit de base. Está aqui, é um kit. Esta base é para você tapar o copo, tá bem? Tapar o copo, o que você quiser, tá bem, gente? Põe também na mesa, na hora da refeição, do seu pequeno almoço. Cá está, é a igreja, né? A igreja que fica em Belém. Este é a nossa Torre de Portugal, tá bem? A Torre de Belém, chama-se Torre de Belém. Cá está, cá está o relógio, tá bem? Que fica na baixa, baixa chiado, em Lisboa. Esse relógio, as pessoas sobem até lá em cima, e lá em cima vai ver Lisboa por completo, vale a pena. E esta imagem aqui ao lado, é a Praça do Comércio, que fica cá em Lisboa, quase perto da Maria Caires, tá bem? Conhecido também como o terreiro do Paz, tá bem? Então, além desta base, a ganhadora vai levar também um miminho, que é um galinho, porque vale a pena. Este galinho também é um imã, tá bem? Ele é de ferro, não parte, se cair no chão, não parte, tá bem? Também vai levar este miminho. E além destes dois miminhos, mais este lindo miminho. Gente, é lindo. Eu trouxe especial para o Dia das Mães. E vou já mostrar e explicar o que é esta lembrancinha. Ah, mas você, mamãe, vai ficar muito contente, muito feliz, porque esta lembrancinha, ela vai se transformar e vai ficar muito útil na sua cozinha, tá bem? Vou já mostrar a parte de trás. Veja como é. É o formato de um prato, não é? Com o símbolo do galinho, tá bem? Este símbolo. Como eu amo o galinho, eu gosto de trazer sempre, tá bem? E o galinho é lindo, né, gente? Sem comentários. O galinho é lindo. Então, meus amores, eu vou transformar. Vejam como eu, o que eu vou fazer? Vou transformar. Esta lembrancinha agora vai virar um porta-pão. É isso mesmo. Veja bem o que eu vou fazer, gente. Um porta-pão, um porta-bolo também. Olha aí, meus amores, o que a Maria Cárez transformou a lembrancinha que a mamãe vai levar. Está a ver, mamãe? Mamãe, peça aí para o seu neto, peça aí para a sua filha, o seu vizinho, a fazer a sua subscrição no canal. Portugal é lindo. E levará esse lindo miminho. Pode utilizar como quiser. Pode deixar maior, pode deixar menor. E aqui, mamães, vocês vão cortar o pão e vai colocar aqui dentro os pedacinhos do pão, está bem? Para você colocar aí no seu pequeno almoço, na mesa, na hora do jantar, na hora do almoço, na hora do pequeno almoço. Pode pôr aqui os pedacinhos do pão cortado, está bem? Ou pedaços do bolo, ok? Olha que rico. Mais uma vez, apresento a câmara. É muito fofo, é muito lindo, é muito útil. E como é lindo, não é, gente? Ter aqui uma recordação do canal Portugal é lindo com o galinho de Portugal. É muito fofo. Sou apaixonado por esse porta-pão. Gente, já apresentei a vocês as prendinhas, já está tudo realizado. Agora, só desejo a todos vocês que vocês sejam um ganhador, seja quem for, a mulher ou o homem. Eu desejo boa sorte a todos vocês, está bem? Obrigada aí pelo vosso amor, o vosso carinho. Não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de trazer mais amigas e mais amigos. Não custa nada, gente, compartilhar. Não tenha vergonha. A subscrição é grátis. E o canal Portugal é lindo faz o reenvio até o seu destino. Tudo por conta do canal. O ganhador vai entrar em contato com a Maria Cais no privado. E nós vamos apontar o seu endereço e fazer o seu reenvio, ok? Então, gente, já terminei o vídeo. Já terminei de mostrar tudo. Vou dar aqui as minhas voltinhas, os meus agradecimentos a quem ficou até o final do vídeo e quem deixou aí o seu apoio. Não esqueça, gente, é muito importante o like, está bem? Quanto mais like vocês derem, mais o YouTube vai divulgar o canal ao mundo. Olha, agradeço de coração. Beijinho especial a todos vocês. Adeus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.